Olá terráqueos Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar onde o Renato Garcia Como muitos podem, Renato Garcia é um youtuber mas que agora muda Pra aqueles vídeos tipo rebola Hoje eu vou desmascarar onde ele está morando Tom, em 2020 Então vamos lá rapaziada Como vocês sabem, Renato Garcia mora em Londrina, certo? Não só ele Pessoal, aqui temos a Avenida Genópolis Bom, aqui temos a rotatória Então vocês vão pegar a trajetória da rotatória Bom pessoal, ao chegarem nestas plaquinhas aqui Vocês vão virar ante casa pessoal Aqui é a casa onde o Renato Garcia Na rua cruzeiro dos número 72 É isso mesmo rapaziada Aqui mora o Renato Garcia Então caso vocês queiram ir lá Fique na descrição Espero que vocês tenham gostado do vídeo E é nóis mano Tchau Tchau